Olá, tudo bem? Este é o nosso terceiro e último vídeo antes da nossa grande palestra. E eu espero que você esteja tão ansioso, com tanta expectativa quanto eu. Se você assistiu os últimos vídeos que eu te mandei, você notou, nós falamos sobre Mindset. Aqueles três pilares que são essenciais para o nosso projeto, que é você acreditar, você aprender e você executar. Depois a gente fala um pouco sobre o que te move, sobre sonhos, sobre objetivos. E por que é importante a gente abordar esses temas? Porque não vale a pena a gente ficar batendo na tecla apenas de ferramentas e estratégias. Porque o pilar principal do nosso projeto é você. Então, se você não se sentir preparado, se você não buscar a sua própria evolução, você talvez não vai atingir tantos resultados. Então, foca nisso, assiste de novo os vídeos, faz anotações, vê os seus pontos fracos, procura melhorar. E eu tenho certeza que isso vai ser fundamental para a sua trajetória de sucesso. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco com você sobre estratégia. Eu vou compartilhar a minha tela com você e vou mostrar dez opções para você fazer divulgação dos seus links de afiliados. Vou mostrar para você também como descobrir no próprio AliExpress os produtos mais quentes, o que é mais vendido. E depois, como a gente fazer uma pesquisa no Google para descobrir palavras-chave que estão em alta e coisas do tipo. Então, é um conteúdo fundamental para você criar a sua estratégia, para você descobrir qual caminho você deve seguir. E antes da gente ir em frente, eu deixo para você duas perguntinhas. Você sabia que o AliExpress, no ano de 2015, tem previsão de faturamento de R$ 1 bilhão só aqui no Brasil? Você sabia que a comissão média do AliExpress hoje gira em torno de 8%? Então, a partir do momento que você se transforma em um afiliado do AliExpress, você tem a opção de ser praticamente sócio de 8% no maior e-commerce do mundo. A gente está falando de 8% de R$ 1 bilhão só aqui no Brasil. E quando você se torna um afiliado de sucesso do AliExpress, você não se torna afiliado só aqui no Brasil. Você pode vender para a França, para a Espanha, para a Rússia, para o mundo inteiro. Então, a gente está falando de cifras realmente astronômicas. É por isso que eu acredito tanto no programa de afiliados do AliExpress. E eu te convido mais uma vez para assistir a nossa próxima palestra. Nessa palestra, eu estou condensando para você tudo o que eu venho estudando nesses últimos meses. Foram mais de 7 semanas, estudando 9 horas por dia. E eu vou trazer um resumo disso tudo para você. Eu te espero lá. Então, vamos lá para o nosso terceiro e último vídeo, antes da nossa palestra. Você deve ter percebido que eu estava falando um pouquinho mais baixo, né? Eu estava na recepção do hotel ali. Lembra que a gente falou sobre mindset, essas coisas? Eu estou procurando me desafiar. Eu sempre tive vergonha de falar em público, de gravar vídeos na frente dos outros. E a partir do momento que a gente começa a mudar o nosso mindset, a gente começa a sair da zona do conforto, da nossa zona de conforto, e encarar novos desafios. Então, eu quero dar o exemplo para você. Mesmo eu não sendo uma pessoa muito acostumada a falar em público, a gravar um vídeo na frente dos outros, eu fui lá, desci e experimentei. Pode não ter sido perfeito? Pode, mas foi melhor do que eu não ter feito. Então, você entende o que eu estou fazendo? No mercado de afiliados do AliExpress, vai ser a mesma coisa. Em algum momento, você vai pensar. Ah, eu não sou capaz, eu não sei fazer isso. Isso é muito difícil. Mas se você não faz, você nunca vai ficar bom nisso. Se eu não desço lá e gravo esse vídeo falando baixinho, eu nunca vou gravar, vou descer e gravar um vídeo falando médio, e nunca vou gravar um vídeo com os meus plenos pulmões. Assim como eu estou falando com você, empolgado, que é a comunicação que a gente está acostumado sempre a ter um com o outro. Então, o fato de eu falar baixinho ali, tinha uma razão de ser. Eu estava com vergonha, mas eu estava me desafiando. Você, como afiliado do AliExpress, é a mesma coisa. Quando você se sentir não capaz, quando você não se sentir plenamente apto, vá e faça. Porque a primeira vez é difícil, a segunda é um pouco menos difícil, e depois vai ficando mais fácil, mais fácil, até que você se transforme em uma fera. Prometi para você mostrar produtos mais quentes, brincar um pouco no Keyword Planner e te mostrar a lista de 10 locais que você pode fazer divulgação de links de afiliados. Vamos lá? Produtos mais quentes, o AliExpress mesmo tem essa opção. Vai descendo a página, estou no site mesmo. Tem um monte de coisa legal aqui, um monte de coisa bacana. E quando você desce, os mais vendidos da semana. A partir do momento que algo é mais vendido, é sinal de que tem muita gente interessada. Tem aqui do lado o link, então clica. Tem aqui os produtos POP, que é no geral a quantidade de pedidos. E depois a gente consegue dividir isso aqui por categorias. Olha que legal. Então você vai vendo, feminino, masculino, eletrônicos, esporte. Então o próprio AliExpress, ele valida o que é mais vendido, o que é sucesso. Dessa forma, você não começa a sua divulgação no escuro. Esse colar aqui, ele teve muitos pedidos essa semana. Então é sinal de que se você fizer uma divulgação segmentada em uma página de pessoas que gostam de colar, tem grandes chances de ocorrer venda. Aqui esse relógio, ó, vendeu bastante, relógio por 9 dólares. Se você for em um grupo de pessoas que amam relógios e colocar esse link, as chances de você efetuar mais vendas são ainda maiores. Então não tem por que você ficar sofrendo por antecedência. Ah, mas será que vende, que não vende? Se você tem a opção de descobrir no próprio AliExpress o que é mais vendido e o que não é. Se você está em um grupo de mulheres, ó, você pode oferecer esses produtos, que a chance de venda é bem maior. E aqui dá para você ver as categorias. Ordenar por pedidos, ó. Olha, ele teve 9.043 pedidos. Esse aqui teve 8.354. E aí você vai se baseando. Vá fazendo sempre a divulgação do que tem muito pedido. Porque são produtos que já tem o seu sucesso garantido e você com certeza vai ganhar mais comissões. Vamos voltar aqui, ó. Agora vamos ver as saias mais vendidas. Pedidos. Ó, uma saia que vendeu 6.891. É muita coisa. E aí eu tenho uma tática ninja para falar sobre isso, mas a gente vai falar isso durante a nossa palestra, tá? Então, essa é a forma de você descobrir quais são os produtos mais vendidos de cada uma das categorias. Vamos ver o que está vendendo mais na parte de esportes. Ó, tênis para corrida, pesca, instrumentos musicais. Vamos ver pesca. O que é mais pedido aqui? Ó, 11 mil pedidos, uma linha de pesca. Então, o que a gente teria que fazer? Ir no Facebook e procurar grupos de pesca. Ó, procura pesca. Clica aqui em grupos. E pede para entrar nos grupos de pescadores, vê um grupo que seja grande. Tem bastante. Ó, gente do mundo todo querendo falar sobre pesca. E aí você cria um post dentro do negócio. Galera, eu encontrei essa linha no AliExpress. Alguém já comprou lá. Está muito mais barato do que em outras lojas. Alguém recomenda. E as chances de você vender algo que tem 11 mil pedidos são muito maiores. Outra forma é você criar um anúncio para pescadores que curtem o AliExpress. E assim você vai criando a sua estratégia. É bem legal, né? Outra ferramenta que é bem interessante é o Keyword Planner do AliExpress. Do, desculpa, do Google. Está de manhã agora, né? Então, acabei de acordar. Talvez não esteja funcionando tão bem ainda. Mas eu adoro fazer esse tipo de pesquisa. Porque é como um jogo, mas é um jogo que faz você ganhar dinheiro. Então, é bem legal. Vou fazer um exemplo. Essa aqui é a ferramenta de palavras-chave do Google. Para que serve? Para você descobrir quantas pessoas buscam por mês determinada palavra. Vamos procurar aqui, já que a gente falou de pesca. Vamos procurar linha de pesca. E aí você sabe que mil pessoas por mês procuram linha de pesca. Aqui as outras opções. Dá para ir você brincando bastante. Vamos ver. Provavelmente não vai ter, tá? Pesca AliExpress. 70 pessoas por mês procuram artigos para pesca no AliExpress. Então, você já sabe que já tem gente aqui no Brasil que está buscando esse tipo de produto. E aqui você tem uma série de itens que você pode oferecer. Então, eu não recomendo tanto porque a quantidade de buscas é baixa. É média de 70. Mas você já pode começar a ser o primeiro a criar um grupo, um blog sobre produtos de pesca no AliExpress. Você falar sobre esses produtos e colocar sempre o seu link de afiliado. É isso que eu estou falando. Você vem na ferramenta de palavras-chave do Google e vamos procurar vestidos. Vestido AliExpress. Aí já aumenta para 2.400 pessoas por mês. Então, o que eu recomendo? Ah, e junto aqui, vestidos AliExpress. Mais 4.400. Está ficando interessante, hein? Olha quanta gente. Vestido do AliExpress é muita coisa. E aí, o que eu recomendo para você? Começa a criar... Não, eu vou deixar isso guardado para a nossa palestra. Mas, para bom entendedor, meia palavra basta. Imagina o que você não pode fazer com essa quantidade de buscas aqui a respeito de AliExpress, de vestidos do AliExpress. Então, procura aqui o Word Planner do Google, faz login com a sua conta Google e comece a brincar. Vamos, será? Bola de futebol? Não tem. Um mau exemplo, hein? Eu estou fazendo tudo só ao vivo, tá? Para mostrar como é que eu faço os testes. E calça AliExpress? Calça já tem aqui 140 pessoas que procuram. Vamos dar uma olhada lá nos produtinhos mais vendidos. Feminino. Aqui no Brasil é muito forte a questão de mulheres, tá? Cardigans. Vamos ver os cardigans mais pedidos. Vamos ver se tem busca. Ó, cardigan AliExpress tem busca também. Blusa AliExpress, AliExpress Cardigan. E além disso, não é só AliExpress, né? Tem as questões que 74 mil pessoas por mês procuram cardigans. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa, tá? Ela é muito complexa. Eu uso ela há muitos anos e eu recomendo que você faça alguns testes também. Porque você, com certeza, vai tirar muito insight. Vai tirar muita dica legal. Eu tenho um curso grátis que ensina algumas coisas a respeito disso. Quem quiser, me procura e me pede para mandar por e-mail. Que eu dou uma aula ali de uns 15 minutos apenas sobre isso. Mas, fica para você essa dica. A ferramenta do... A Keyword Planner do Google é uma ferramenta muito poderosa. Brinca lá e tira bastante ideia. Vamos lá. Você já descobriu os produtos mais vendidos? Já fez essa pesquisa no Keyword Planner? Já descobriu alguns nichos que são lucrativos? Eu quero fazer uma listinha com você de 10 lugares onde você pode fazer a divulgação desses links. Então, eu recomendo que você pegue aquele link especial. Você pode fazer a divulgação onde? Em grupos do Facebook. Eu vou explicar um pouquinho mais na nossa palestra. mas você pode fazer divulgação lá. Mas eu já te adianto. Nada de ficar mandando propaganda pura, sabe? Finja que você está se relacionando, que você tem uma dúvida. Interaja com as pessoas, tá? Se você ficar disparando só propaganda, propaganda, logo, logo vão te expulsar desse grupo aí. E acaba não dando tão certo. Crie uma fanpage própria no Facebook a respeito desse produto. Você pode criar uma fanpage só sua. E assim você tem total controle do conteúdo que você está divulgando. Você pode criar um vídeo. Um vídeo simples no YouTube com fotos do produto. Embaixo do seu link de afiliado. Tem bastante chance de você ranquear e obter vendas. Você pode divulgar em um blog. Se você já sabe criar um blog, crie um blog grátis mesmo. Blogspot, WordPress. Estuda um pouquinho de SEO. Eu posso conversar com você a respeito disso também. Ranqueia nas primeiras páginas do Google. E aí você vai ter, quando alguém procurar uma palavra-chave, vai encontrar o seu blog. E lá você vai divulgar uma série de fotos de produtos. Pode ser bem legal. Google AdWords. É o link patrocinado do Google. Você paga por clique e gera venda. Não recomendo tanto se você não tem experiência para palavras-chave caras. Mas eu já gerei venda com palavras onde eu pagava 3 centavos no clique. 4 centavos. Aí vale bastante a pena, né? Facebook Ads é a mesma coisa do Google. Você criar anúncios. Já direto para o produto de afiliados. Funciona bem também. Mas você precisa ter uma certa experiência para fazer uma segmentação legal. Escolher bem a imagem. Mas funciona. Eu também já gerei venda gastando bem pouco. Bing Ads é uma opção ainda mais barata para o Google. Também funciona bem. Eu recomendo porque o clique é super barato. E o Bing está crescendo. Então vale a pena você prestar um pouquinho de atenção nisso também. Instagram. Instagram é bem bacana. Eu vejo muitos grupos de mulheres que são apaixonadas pelo AliExpress. e compartilham foto de produtos. Colocam os links por lá. E acaba dando bem certo também. Então compartilha foto de produtos. Coloca capricha na quantidade de hashtags. Que você com certeza vai obter visibilidade no Instagram. Pinterest é algo semelhante ao Instagram. É um público altamente feminino. Funciona bem para você fazer divulgação de vestidos, saias, o cardigans lá que a gente já tinha falado. E aí você capricha também nas hashtags e tem bastante chance de obter link. O Twitter está crescendo bastante de novo. Ele tinha ficado um pouquinho para trás. Mas agora com essa onda de periscope, transmissão ao vivo. Ele tem funcionado bem. Então com um hashtag, com algumas coisas do gênero, você consegue obter venda. Eu já gerei bastante venda pelo Twitter, sim. Principalmente nos Estados Unidos, quando eu fiz parte do grupo de estudos lá. Criamos um perfil voltado para a AliExpress. E rolou bem legal. E é sobre exatamente isso que eu quero falar com você. A intenção desses vídeos são ser vídeos curtos para te esquentar. Para você já chegar sabendo mais ou menos para qual caminho seguir. Então faz os exercícios. Faz esse teste. Busca produtos mais vendidos. Já divulga em algum grupo do Facebook. Já divulga no YouTube. Já vai começando a sua divulgação. Porque você já começa a ganhar dinheiro. A partir do momento que você ganhou um centavo, você já é um afiliado. Porque você já ganhou alguma coisa. Então mãos à obra. Começa a trabalhar. E eu te espero na palestra. Traz para mim o máximo de dúvidas que você tiver. Que a gente vai bater um papo que pode mudar a sua vida. Eu te vejo lá.